Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maggie e hoje eu vim aqui fazer com vocês unhas francesinhas para o inverno. Sim, porque no inverno a gente acaba usando sempre as mesmas cores, cores mais escuras, mais sóbrias. Então eu resolvi trazer uma francesinha colorida, mais alegre, escolhi alguns tons mais escuros, mais fechadas, por ser uma francesinha de inverno. Mas você pode fazer com as cores que você quiser, variar como você quiser e fazer não só no inverno, mas alterar, colocar esmaltes neons, que dá uma unha muito legal para o verão também. E ainda vou dar quatro diquinhas, as rápidas e práticas, para você que ainda tem um pouco de dificuldade para fazer a francesinha. Então quatro formas bem simples de fazer. Então os esmaltes que nós vamos usar hoje são o Payer da Impala, o Amarelinha da Avon Color Trend, por 104, dessa marca aqui que eu não sei nem falar o nome, o verde Criative da Top Beauty, o Blue Lume da Ludurana e o rosa divino da Coloram. Então separa os seus esmaltes e vem comigo! Para começar, vamos esmaltar a unha com o Payer, o Payer da Impala. Vamos lá? Então o cartão da câmera tinha acabado, eu fui descarregar, mas já está aqui a primeira de mão, vou passar mais uma antes de fazer a francesinha. Vamos lá? Vem comigo! Na segunda de mão, a gente já vai passar e limpar os cantinhos para facilitar, tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, unhas esmaltadas, agora a gente vai pegar o palitinho, um algodão e o removedor de esmalte e limpar os cantinhos. Vamos lá? Legendas Pedro Negri Se a minha cabeça invadiu o vídeo é porque eu sou meio cega e eu tenho que chegar bem pertinho para remover os cantinhos. Bom, acabei de limpar os cantinhos e agora nós vamos fazer a francesinha. Eu trouxe quatro ideias de como fazer, quatro formas de fazer. A primeira é com a fitinha. A outra opção é com um elastiquinho de borracha, daqueles elastiquinhos de dinheiro. A outra é carimbando com o próprio dedo, então você põe o esmalte aqui no dedo e carimba o outro lado. E a última forma é com o próprio pincel. Então vamos começar? Então esses são os cinco esmaltes escolhidos e agora nós vamos começar. Eu vou começar com a faixinha adesiva. Essa faixinha adesiva você encontra em perfumaria, em papelaria. Se você não encontrar, você pode usar durex. Você recorta ele bem fininho e usa. Tá? A tirinha assim. Você vem aqui e aplica a faixinha. Uma largurinha que você quer a francesinha. Aplicou a faixinha, agora nós vamos passar o esmalte. Vamos aplicar o verde. Então vamos lá. Aplicou o verde. Bastante cuidado. Na próxima unha nós vamos aplicar a cor 104. Eu vou usar um elastiquinho de borracha. Então nós vamos pegar o elastiquinho. Posicionar no lugar que a gente quer a faixinha. Ficou assim. Agora a gente vem com a cor escolhida e passa aqui. Rente a faixinha. Respira fundo e tira. Ó. Como é que foi? Vamos tirar essa faixinha aqui. Também ficou. Próxima ideia é com o dedão. Então eu vou vir com essa cor aqui. Que é a amarelinha da Vom Color Trend. Vou aplicar neste dedão. Assim. Agora eu venho com este dedo. E passo neste. Não me leve apertadinho. Como ficou. E a última forma é com o rosa divino. Que é com a mão mesmo. Você vem aqui, tira o excesso. Apoia bem a sua mão. Apoia o dedo aqui e vem pintando. Ó. É muito importante esse apoio aqui do dedinho. Tá pronta. Bom. Então ficou assim. Tá faltando um dedo. Eu vou repetir a técnica do carimbo com o outro dedo. Porque eu não sei se pegou direito. Então esse dedo ainda tá sujo de amarelo. Deixa eu dar uma olhadinha. Então vamos pegar o esmalte. Volume. Aplicar aqui no dedo. Vem com este aqui. E carimba. Ficou. Ficou bem fininha. Pra aumentar. É só você carimbar até mais profundo. Prontinho. Agora eu vou limpar. E repetir do outro lado. Tá ok? Bom pessoal. Então eu já limpei os cantinhos. Passei o extra brilho. Esse da Ideal. E um óleo secante. E o resultado final foi este aqui. Uma francesinha moderna pro inverno. Facinha de fazer. Qualquer um pode fazer. É rápida. Prática. E fica bem diferente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E quando a pessoa grava mais de 10 minutos. Falando, 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 falando. E depois descobre que o microfone tava desligado. Pensa, pensa, pessoa esperta.